É, nós não estamos saindo para caçar, meu semblante não está mais animado, porque realmente estou com um problema difícil, né? Eu não estou muito, ultimamente, tendo muita paciência, muita vontade de gravar vídeo desse jeito, porque, né, o Lampião está doente. E agora, saindo de casa, o Mário José até me perguntou, papai, por que o Lampião está doente? Eu falei, filho, as pessoas adoecem, os animais adoecem, é uma coisa normal da vida, mas que é difícil da gente aceitar, entender e lidar com isso. Bom, espero que o problema do Lampião não seja tão grave, né, igual está aparecendo, e nós vamos fazer de tudo para poder tratar da melhor forma possível. Acompanha aí. Aqui está o Lampião, né, quem viu ele na última caçada deve reparou. Ele está perdendo, ele tem perdido peso, ele está com dificuldade para fazer exercícios, e ele está bebendo muita água e fazendo muito xixi. Comida para ele, eu tenho ficado separado, eu estou dando ração de filhote top, né, que é a Vitalcam, pró-filhote, que é a que eu dou para os filhotinhos, ração de 180 reais, o saco de 15 quilos. Vem cá, Lampião, vem cá, vem aqui. Vem cá, amigo. E não está adiantando. Então, o veterinário veio aqui, a gente fez os exames, e ele está com a ureia e a creatina muito alta. Isso é indício de insuficiência renal. Nós perdemos a buzina por esse mesmo motivo. É uma doença que se ela estiver no estágio crônico, ela não tem reversão, né. A gente não sabe como que está ainda do Lampião, nós vamos levar ele agora para a clínica e fazer mais exames. Mas, de todo jeito, é uma doença muito complicada. Mas vamos ver se Deus abençoe que a gente consegue... Eu estou a pé, né, eu estou esperando o Manfredo chegar para a gente levar o Lampião para a clínica e... Sei lá, bater um papo. Eu tenho muita dificuldade com essas questões, porque eu gosto demais de animal mesmo. Especialmente aqui, as bichinhas ali, ó. Cavalo, cavalo e cachorro, cavalo. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu... Todo dia saía do colégio que eu estudava, do museu, né. Cinco, seis horas da tarde, pegava uma bicicletinha, andava, atravessava a cidade, ia para o Camaro, que é o centro de exposição, onde ficavam os cavalos lá. E eu ficava lá até dez, onze horas da noite. Depois meu pai me buscava. E lá eu tinha um cavalo, Sônia e São Pepe. E esse cavalo, né, uma vez eu inventei de levar ele para a fazenda. Ele deu cólica. Ele ficou muito sentido na fazenda. Quando trouxe de volta para o Camaro, a gente deu muita ração para ele recuperar depressa. E ele deu cólica. E a gente fez tudo. Passou a noite fazendo lavagem, escambau a quatro. E o cavalo, mesmo assim, faleceu. E eu sofri muito com isso, né. E desse dia para cá, eu tenho tentado trabalhar um pouco esse sentimento. Porque é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Não só com os animais, até com as pessoas. Até com a minha própria vida. Depois eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre outro problema que eu tive esses dias. Que é... Coisas, né... Medos meus mesmo. O que é que me acarretou. Mas voltando ao assunto, então, desde esse dia para cá, eu tenho tentado trabalhar um pouco. A gente ser um pouco mais... Ter um pouco mais de aceitação. Fazer de tudo, cuidar bem, aproveitar os momentos com os nossos animais. Mas um fato, né, é que se tudo correr normal, os nossos animais. A não ser que você tenha um, sei lá, um jabuti. Eles vão morrer antes que a gente. Um cachorro vive bem 10, 15 anos. Um cavalo, quando muito, 20, 20 e poucos. E uma pessoa, né, se tudo correr bem, vai viver aí próximos 80, 100 anos. Então, eu tenho realmente muita dificuldade para lidar com esses sentimentos de perda. E não é fácil. Não sei o que vai acontecer com o lampião. Mas uma coisa eu garanto, assim como a gente fez com a buzina, nós vamos dar agora todo o cuidado necessário para ele. Esperar o Manfredo chegar e vamos lá para a clínica para a gente descobrir. Está aí o Manfredo. Chegou rápido, agradecer demais, né. E aqui é a clínica, né, do meu amigo Virgilino, mas da Marlene. Eles que sempre fazem todo o atendimento para a gente. Eu dificilmente gosto de trazer cachorro para a clínica, porque eu gosto que atende lá no canil. Eles são muito prestativos, sempre vão lá. Mas, né, tem casos e tem casos. Está aí, né, vai ficar aí. Vamos fazer o que pode. Vai fazer soro, vai coletar urina, vai tentar descobrir a causa e vai fazer a hemodiálise. Vamos ver o que acontece. Ah, e nós vamos embora, né, aqui não tem mais o que fazer, não adianta. Agora está entregue nas mãos de Deus e dos nossos amigos veterinários, não Virgilino, mas da Marlene. Confio muito neles, são muito competentes. É. Sei que realmente é um quadro muito complicado. Vamos ver o melhor possível que pode fazer. Mas não é uma coisa que tem cura, né. Os rins, quando estão com problema renal, vão falar, eu vou fazer hemodiálise direto. De todo jeito, não é uma situação fácil. Eu vou parar o vídeo por aqui, né, e depois eu faço um outro vídeo. Não, não. Contando os resultados. O que aconteceu. Ele é muito inocente. Tem hora que eu faço de inocência, cara. Falando mais especificamente da doença, de insuficiência renal. É, mas a gente tem que... Aperta, né, para ele ficar espeso. Vou apostar aí para vocês cair em oração para a gente. Para ele ficar espeso para não fazer isso. Aperta, né, para ele ficar espeso para não fazer isso.